A transformação além do palco, a arte como fonte de inspiração. É isso que milhares de artistas do teatro e do circo querem transmitir ao público durante sete dias de programação. E tem artista neste momento em Santa Cruz do Sul com a repórter Francine Rabuschi. Um amanhecer movimentado por aí. Francine, explica pra gente o que eles estão aprontando por aí. Bom dia. Bom dia, Carla. Verdade. Olha, os artistas da peça O Músico e O Mágico acordaram cedinho aqui pra lembrar o pessoal aí de casa do Dia Mundial do Teatro e Nacional do Circo, comemorado hoje, 27 de março. E uma programação especial é desenvolvida em três cidades aqui da região. Santa Cruz, Venancio Aires e Lajeado. Até amanhã, cerca de 10 mil pessoas devem assistir aos espetáculos. Eu converso agora com a coordenadora de cultura do Sesc, Santa Cruz, Janine Fafinzeller. Tem programação de graça, atividade de graça hoje, Janine. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso mesmo. O Sesc trazendo, então, o Teatro a Mil, hoje aqui pra Santa Cruz do Sul, dentro da nossa semana de teatro e circo, com o espetáculo Músico e o Mágico, que vai ser na escola Ernesto Alves. Hoje, uma sessão às 15 horas e amanhã temos duas sessões, uma às 10 e outra às 15 horas. As escolas que querem participar, ainda temos algumas vagas. É só ligar pro Sesc aqui de Santa Cruz e se agendar. Tá certo. As atividades, então, acontecem em Santa Cruz, Lajeado e Venancio Aires. Éric Chartiot, artista, está aqui conosco. Hoje, temos muito o que comemorar nesta data, Éric? Olha, eu acho que temos muito, sim. Todos nós temos. Aliás, temos sempre, quando a arte é comemorada, todos temos realmente que ficar felizes. E todos os que participam dessa celebração estão de parabéns, né? Vocês, a imprensa, o Sesc nos convida. Nós aqui, como artistas mágicos, músicos, né? Tentando mostrar esses personagens populares da arte, né? Da arte de rua, que se juntam. Que se juntam pra trabalhar juntos e vêem que a arte pode se tornar mais bonita ainda quando as pessoas se unem. Certo, Éric. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Rio Grande. Nós ficamos por aqui. Voltamos contigo, Carla, no estúdio. Parabéns pra esses artistas aí, Francine. É...